MÚSICA Te come, te come, te come, te come, te come, te come, 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 come Bem novinha pro caô, joga a buceta sua no sereca Papapá no teu popô, então senta sua cachorra Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau, toma toma na buceta Te come, te come, te come, te come, te come, 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 come E aí, DJ P7, é o bicho, vai lá Quem come quieto nunca vive com fome Quem come quieto nunca vive com fome E o lá te come, te come, te come, te come, te come, te come, come Come, 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 come Vem novinha pro caô, joga a buste da sua aula em sereca Papapá no teu popô, então senta sua cachorra Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Te come, te come... Te come, te come,... Te come, come,...